Salmo 3 Um desafio para o justo Salmo de Davi Quando fugia do seu filho, Absalão Javé, como são numerosos os meus opressores Numerosos que se levantam contra mim Numerosos aqueles que dizem a meu respeito Deus nunca vai salvá-lo Tu, porém, Javé És o escudo que me protege És a minha honra Aquele que me faz erguer a cabeça Em alta voz eu grito a Javé E ele me responde do seu monte santo Posso deitar-me, dormir e despertar Pois é Javé que me sustenta Não temo essa multidão de gente Que em cerco se coloca contra mim Levanta-te, Javé Salva-me, Deus meu Pois, golpeias no queixo meus inimigos todos E quebras os dentes dos injustos De ti, Javé Venha a salvação e a bênção para o teu povo Bom maxto Música Obrigado.